Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Olá, ouvintes. Folha de pagamento da Prefeitura aumentou em 4 milhões de reais. Em ano de eleição, tá? Falta dinheiro para umas coisas e para outras coisas nunca falta. Em ano de eleição, a gestão parece não se preocupar mais com a situação das contas públicas do município, que incomodou muito ela no início desse ano, quando retomou, quando voltou, através de liminar. Disseram que não tinha dinheiro e tal, aquela coisa toda, enfim. Foi aquela história toda, decreto pra cá, decreto pra lá. De janeiro a abril, a Prefeitura contratou mais de 1.300 pessoas, gerando um aumento significativo na folha de pagamento. Não tinha dinheiro, né? Mas parece que ele apareceu. Entre janeiro e abril, a folha de pagamento do município saltou de 12 milhões de reais para 16 milhões de reais. Um aumento, como eu disse, de 4 milhões, o que representa uma variação de 33,33%, um terço a mais, mais de um terço do total da folha. Nesse mesmo período, o número de servidores subiu de 3.318 para 4.465, totalizando um acréscimo de 1.147 novos funcionários, o que equivale a um aumento de 34,57%, bem mais que um terço. Outra denúncia aponta que, supostamente, cerca de 7 milhões de reais provenientes do IPVA não foram utilizados para a recuperação das vias públicas. Pelo menos, a população reclama de buracos e vias sem recuperação. Parece que nessa gestão, após o afastamento da presidente anterior, que foi eleita nessa chapa que está aí no espume, quem está no lugar é a vice, a relação com a gestão municipal azedou de vez. Isso está materializado na nota de repúdio contra a secretária de saúde de Iguatú. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatú e Espume, em nota de repúdio na quarta-feira passada, criticou duramente a atual secretária de saúde do município pela falta de respeito e compromisso com a entidade representativa dos servidores públicos. Em nota, o Espume denuncia a ausência de respostas a diversos ofícios enviados à secretaria, nos quais solicitavam uma reunião administrativa para discutir questões relacionadas à saúde no município. Não tiveram resposta. Nenhuma resposta. A relação que vinha azedando aos poucos se tornou pública de forma dura, pois o sindicato também acusa a secretária de tomar decisões de forma unilateral, totalmente antidemocrática, segundo o Espume alega, sem consultar o sindicato e as categorias da saúde. Nunca é demais lembrar aquela imagem de janeiro desse ano, do dia 3 ou 4, que tratava de uma denúncia de cofres vazios que depois mostraram que não era verdade. E em seguida aceitaram uma proposta de aumento inferior ao que havia sido negociado com a gestão do interino Ronald Bezerra. Mesmo assim, as relações ainda eram boas, inclusive com a transferência do marido da presidenta afastada para assistência social no dia seguinte à votação do aumento. Fou esquisito, mas aconteceu. Depois disso, em virtude do afastamento da presidenta por questões relacionadas às supostas acusações de tráfico de drogas, cujas investigações por parte da Polícia Civil continuam, as coisas mudaram. E a relação passou a ser republicana. Mas algo aconteceu, e a gente ainda não sabe o que foi, que aos poucos as coisas começaram a complicar a ponto do Espume, que tem uma linda história de lutas pelas classes trabalhadoras dos servidores aqui do município, ser excluído de toda a conversa necessária sobre os direitos dos servidores. A nota representa uma involução, ou seja, um regresso, um retrocesso no relacionamento, e a secretária de saúde, tida como linha dura, que segue as recomendações da gestão, passou a ser criticada duramente, inclusive em nota oficial. O que eu tenho escutado, tanto na luta dos ACE e dos ACS, que tinha um acordo para receber uma gratificação que foi parcelada, através de um acordo, inclusive, de matéria com portas fechadas, com críticas à imprensa, que inclusive nós comentamos aqui, como o caso da questão do piso salarial dos dentistas também, recebem a mesma justificativa. É. Sabe por que não pode? É que não pode aumentar ou gratificar por causa do período de eleição. Tenha paciência. Vamos dizer que seja isso, tá? Mas o que é estranho é que o pau que bate em Chico nem passa perto da cabeça de Francisco, pois a folha de pagamento, fermentada pelas mesmas razões eleitoreiras, não para de inchar. Não podem pagar e nem reconhecer direitos justos, mas podem empregar milhares de pessoas. Coisas que só acontecem em ano eleitoral e ainda mais forte se essas citadas classes não apoiam a gestão, que ainda não anunciou seu candidato. E pelo andor dessa procissão, não deverá fazer isso tão cedo. A expectativa é de que a postura da secretária de saúde e da gestão municipal seja revista e que o diálogo com o espume fundamental para a manutenção das relações servidor-gestor finalmente seja restabelecido para o benefício de todos os servidores e a população de Iguatu, que depende desses serviços. Vamos aguardar. Bom, vamos lá. E teve uma despesa paga com verba do Bolsa Família que me chamou a atenção. Eu tinha falado aqui dos palcos utilizados, mas eles estão dentro da lei, tá? A gente inclusive também falou disso, que isso era legal. Ultimamente estão ocorrendo vários eventos assim direcionando a pessoas do Cade Único, né? Que estão no Bolsa Família. Porém, um gasto chamou minha atenção e curiosidade. Cinco mil e quinhentos reais para lavar toalhas de mesa. É. Elas foram usadas da festa realizada pela assistência social em um evento em maio destinado às mães assistidas por aquela secretaria. Foi o que me informou o pessoal da secretaria. Mas eu não sabia que as toalhas, que segundo me disseram, que foram alugadas, no caso, teriam por contrato de serem devolvidas lavadas. É isso. Pegaram as toalhas, usaram e teriam que devolver as toalhas lavadas. Normalmente, quando isso acontece, a locatária, que no caso é a prefeitura, ao pagar, já vem embutida a taxa de lavagem. Ou seja, você paga, eles pegam as toalhas e lavam, e dentro desse valor que eles cobram pelo aluguel, está lá embutida a taxa para fazer a lavagem dessas toalhas que foram utilizadas nesses eventos. Mas nesse caso, parece que não. A responsabilidade seria da prefeitura entregar lavadas e passadas. Eu entrei em contato com a assistência social e ficaram de me passar os esclarecimentos. Onde estaria no contrato que essa despesa seria a responsabilidade da locatária? Até o fechamento desta coluna, são 20 horas e 49 minutos da quinta-feira 27 de junho de 2024, nada havia nos sido passado ou repassado. Assim que recebermos esses esclarecimentos e esses documentos, claro, estaremos publicando aqui para que todos vocês possam tomar conhecimento das razões. Porque, neste caso, a prefeitura, ao alugar toalhas para um evento do Cade Único, Bolsa Família, etc. Teria que devolver lavadas e o valor dessa lavagem, dessas toalhas, ficou em R$ 5.500. Bom, e hoje acontece a assinatura da ordem de serviço da reforma e recuperação da sede da prefeitura antiga, a histórica. O início do MAP, eu quero lembrar para vocês, foi em julho de 2023, quando reformularam os projetos e orçamentos que foram inseridos no sistema do governo. Após a limpeza realizada em agosto, ou seja, tiraram aqueles tapumes e fizeram uma limpeza, uma vistoria foi feita e a liberação para a licitação ocorreu no final de outubro. O edital foi publicado em novembro e a licitação aconteceu 26 de dezembro de 2023. No entanto, o processo ficou parado por um bom tempo, depois de janeiro, após a volta do prefeito Ednaldo Lavou. E, recentemente, foram abertos os envelopes, resultando na vitória da empresa Prime. O resultado, que já havia vazado anteriormente, foi confirmado. Os recursos para o MAP foram obtidos através da articulação do deputado Danilo Forte, do União Brasil, e do prefeito interino Ronald Bezerra, que à época era do Republicanos e hoje está no União Brasil. Embora o gestor atual não mencione os nomes, esses que eu acabei de dizer, ele pelo menos não reivindica para si, pegando carona no crédito, por algo que ele não fez e que deveria ter sido realizado há pelo menos oito anos. Há suspeitas de que havia uma vantagem política ao alugar prédios de aliados, um favorzinho, que custou um milhão de reais por ano e que poderiam ter sido destinados à melhoria da vida dos iguatuenses. Nunca é tarde para corrigir o problema, mas quem teve essa iniciativa foi outra pessoa. E falando em carona, olha o que a gente recebeu, tá? A Prefeitura de Iguatu comprou duas bicicletas de marcha, tipo bike, né? Aquelas bicicletas até mais caras, né? Mais chique, né? Como a gente chama? Com o verbo da Secretaria de Educação, ao custo total de cerca de seis mil reais as duas bicicletas. Apesar, 2.990 e alguma coisa, tá? É o que está lá no valor. A pergunta é, para que essas duas bicicletas? Por que? Tá? E por que só são duas? Tá? Então, ou seja, isso não está especificado. A gente não conseguiu ter acesso a essa informação. Vamos saber para onde essas bicicletas vão, né? E elas precisam ter, obviamente, aquela etiquetinha de patrimônio para ser colada nela, né? Se vão sortear, se vão untar, se vão fazer alguma coisa, é preciso que isso seja mais claro. É como eu disse, determinadas ações recebem críticas ou suspeitas por falta dessa transparência que a gente tanto cobra todo dia, né? É isso aí. Hoje, sexta-feira, bom fim de semana para você. Essa semana no Balairo de Gatos, olha, foi animada. Juízo no fim de semana, tá? Fiquem tranquilos, com calma. Comecem a ter esperança. A Avenida Perimetral finalmente está recebendo os sinais, os semáforos, né? Estão instalando os semáforos. A iluminação dela sabe lá Deus quanto, porque não tem esse projeto para lá, mas pelo menos os semáforos que vão evitar aquele trânsito indiano, com direito até vaca, porque eles aparecem, né? Enquanto tem umas vacas atravessando a Perimetral, né? Mas isso tudo vai ser corrigido logo em breve e aí você vai poder transitar lá. De dia vai estar beleza, mas à noite vai ter que conviver um pouco com alguma escuridão, tá? Porque a parte de iluminação ainda sequer foi aprovada. Pois é, mas melhor isso do que aquela poeira absurda, né? Bom fim de semana pra você, eu sou o Luiz Chucupira e esse foi o Balairo de Gatos de hoje. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta com mais novidades pra você. Vamos esperar que os nossos políticos, no fim de semana, se comportem um pouco mais, né? Então, até lá. Tchau. Pra frente, Chucupira! Forró e magia tem tradição e amor